Eu venho mais uma vez aqui falar, Itaperuna e a região está de parabéns pelo cavalo Mangalaga Machador. É um orgulho da nossa região, Itaperuna hoje é o que se cedia no estado do Rio de Janeiro, acho que o maior número de aras do Mangalaga Machador e está sendo para a economia de Itaperuna uma coisa muito grande, nós temos que ficar muito satisfeitos, está tendo muitos leilões, muitos funcionários trabalhando nesses aras e a gente fica muito alegre. Eu queria fazer uma moção de aplauso ao senhor Paulo Roberto e sua esposa Nilceia e também ao seu filho Paulo Henrique por ter feito um grande leilão no dia 23 no Aras Orlandos, no espaço Orlandos, que foi do horizonte da marcha Mangalaga Machador e do Aras Orlandos. E a gente fica muito alegre em falar também o núcleo do cavalo Mangalaga Machador aqui de Itaperuna, que pega a região noroeste e que está fazendo esse trabalho muito bom, que não é só no município de Itaperuna, tem os municípios aqui em volta.